A gente vai seguir em frente com os nossos assuntos, com as nossas pautas por aqui, porque afinal de contas, ontem teve debate e a gente vai repercutir aqui. São 5 horas e 50 minutos para vocês que nos acompanham. Os dois candidatos que disputam o governo de São Paulo se enfrentaram no primeiro debate do segundo turno das eleições para governador de São Paulo deste ano. Apesar das divergências e algumas cutucadas, o encontro foi promovido pela rede Bandeirantes de Comunicação entre Tarcísio Gomes de Freitas e Fernando Haddad e foi bastante marcado, principalmente, por discussões de propostas, sem nenhum tipo de xingamento entre os dois oponentes. Os principais temas abordados incluíram segurança pública, vacinação na pandemia, saúde e infraestrutura, revitalização do centro urbano, transporte público e também o ICMS. Mesmo com a variedade de assuntos, novamente, o destaque ficou nos reflexos da polarização tanto Lula quanto Bolsonaro na disputa local, com ambos os concorrentes mencionando seus padrinhos políticos e criticando inúmeras vezes os oponentes na disputa nacional. Eu quero um rápido prisma e um panorama da disputa estadual de cada um de vocês. A gente tem alguns minutos. Constantino, por favor. O Tarcísio está na frente, ele tem que administrar isso. Talvez por isso ele tenha ido de forma mais cautelosa para esse debate. Ele perdeu boas oportunidades, na minha visão. Quando, por exemplo, trouxeram à tona a questão de segurança pública e roubo de celular, ele devia ter trazido à tona a fala do ex-presidiário Lula. Um menino só roubando um celular, enquanto que pessoas perdem parentes por conta desses marginais, desses meliantes vagabundos que apontam armas para pessoas trabalhadoras inocentes para roubar suas propriedades. Então, perdeu oportunidades, mas se saiu bem em geral e vai manter essa margem folgada. Cris, bem objetivo. Trazer, então, só uma frase do próprio Tarcísio aqui que eu acho que marcou o debate justamente a respeito de segurança pública. Ele disse o seguinte, abre aspas, a era de tratar policial como suspeito e bandido como parceiro vai acabar. Fecha aspas. Serrão. Bem importante o recado. Perfeito. O debate pacífico de ontem é exatamente o contrário do que deve acontecer no próximo debate presidencial entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ali o pau vai comer, ainda mais porque um deve xingar o outro e se tiver aquela rodadinha de estúdio ali, pode sobrar supapa. Piperno. Foi um bom debate equilibrado, mas o Tarcísio só levantou a bola para o Haddad quando ele disse que é muito difícil fazer tudo que ele imagina, que os candidatos imaginam, porque hoje há a parte das emendas do relator, ou seja, orçamento secreto. Muito bem.